As contas são fáceis de fazer. No Blast, só tens de multiplicar Bruce Willis por 3. É isso aí, seus safados! Fujam! Os exterminadores chegaram! Assalto ao Arranha Céus. Assalto ao Aeroporto. E Die Hard a Vingança. A ação é sempre a somar. Tripla Die Hard. Dia 29 de Março, no Blast. Música Música Tchau, tchau.